Viu? Diz grama de internet, Jesus amado. 10 horas pra conectar no chat. Eu nem sei o que eu falei por último agora, porque eu nem vi que tinha caído. Ainda bem que o jogo não é online. Dá pra jogar com ele offline mesmo. Pronto, tô de volta. Qual foi a última coisa que eu falei, pessoas? Provavelmente tem anúncio, né? Que a internet voltou. Acho que... O que eu fiz aqui é ganhar os itens. Boa. Tá travando toda hora pra mim. E a minha internet tá cheia dos cudoces hoje. Sério mesmo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Não é que tá travando. É porque caiu mesmo. Deixa eu fazer um teste de velocidade de internet aqui. Tá aqui. Tô em 89. Vai demorar 10 anos. Deixa eu fazer um teste aqui. Teste de velocidade. Speed test. Iniciar. Vamos ver como é que tá a situação. O ping... Está a 8. Ou seja, é ruim. O download está a menos de 30. Uh, que boesta. A internet tá ruim mesmo. E o importante é estar o upload, bom. Vamos ver. A minha internet é de 40 MB. Tá 30. O upload tá bom. O upload tá bom. Não é estabilizado aí. Ok. Vamos alimentar o bicho. Vamos alimentar o bicho. Alimente-se. Dá pra eu coisar aqui. Por que que eu sempre quico pra voltar? Eu não sei o que eu tenho. Eu tenho problema. Eu vou... Eu vou brindar essa égua de novo. Porque ela tem que... Tem que vir um cavalo decente, velho. Ela só dá um cavalo marrom. Explica por que a live vai abaixo. Que a internet capotou-se também. Não sei por que a minha internet continua capotando desse jeito, mas... Ok. Deixa eu vender aqui. Vamos tentar de novo. Bora, vai. Ok. Vem aqui. Vamos lá. Freezing Magical Indy Ice. Pode fazer o bridge dessa daí. Mas primeiro eu quero fazer com o bridge desse preto aqui. Aqui o pai dela é esse. Não dá pra cruzar com esse aqui. Só se eu fizer bridge. Aí já sei. Aqui. Agora tá certo. Volta. Fazer o bridge da Ice com... Esse aqui. Escolha como garanhão. Pronto. Aí vai ficar bonito. Ok. Então vamos com a Windy. Sabe? Muito bonitinha ela. E aqui. Vamos ver. Tem que vir uns bichos bonitos, hein? Quanto tempo falta aqui? De profissão que eu tenho em mente é medicina veterinária. Quando eu era mais nova eu tinha em mente uma pancada de coisa. Aí eu desisti de tudo. Aí depois de muito tempo eu gostei. Queria fazer gestão em equinocultura. Trabalhar com cavalo. Só que só tinha uma universidade em Sorocaba que tinha esse curso. E... A minha mãe não deixou eu ir. Então não fui. Parece isso. Você tem que abrir e dar os cavalos com os novos que vieram. E nada. Só cavalo castanho. Pois é. É marronzito. Peraí que já falta aqui em segundo aí. Nós já vamos treinar o bichinho. Tô ficando pobre. Tem que juntar dinheiro de novo. Essa aqui é a que eu fiz. 11 milhões. Consegui juntar nem um milhão ainda. Preciso comprar nada. Alimente-se. Vamos treinar a bichinha pra gente poder mandar ela embora também, né? Correr aqui. Dá pra correr aqui? Agora dá. Ok. Vitória, vai. Esse é 1.200. Dá pra gente assistir se vocês quiserem. Vamos assistir a corrida. Eu queria fazer a área em silvestres. A área de silvestres. Animais silvestres. Legal, legal. Vai. Um momento. Corre, cavalinho. Façam suas apostas. Meu celular está na morrer. Eita. Agora que eu vi. Eu já olho pro celular que tá com 50% de bateria. Eu já volto pra carregar. O que é silvestre? Animais silvestres. Que são animais que não são, tipo, domésticos, né? Tipo, cachorro, gato. Não seriam esses. Animais, tipo, cobras, são... Isso. Eu ia falar iguana. A tartaruga não me vem em mente. Mas eu ia falar cobra, iguana. Animais exóticos. Que não são tão comuns, assim. Em casas, né? São comuns na natureza, mas não tantos na casa das pessoas. Ganhou de lavada. Isso aí, rapaz. Ok, já foi pro 14. Vamos correr mais. Será que eu consegui aqui? Consegue. Bora, garota. Ah, sempre tem alguém que tem esses negócios. É que é assim. Tipo, normalmente quando você se forma em veterinário, você vai pras áreas mais básicas. Por exemplo, animais domésticos, que são cães, gatos. E às vezes hamsters, algumas coisinhas. Mas tem outros que vão mais pra parte de aves. E tem outros que vão pra animais rurais, como cavalo, vaca. Esses bichinhos. E depende muito do país que você tá. Você tem que ter a especialidade nessa área pra você poder atuar nela. E tem outros lugares que você não precisa. Tipo, você faz veterinária e abrange todos os animais. Aqui no Brasil você tem que ir pra área que você quer. Tipo, cuidar do animal que você gosta. Isso, trabalhar em zoológico. Pode ser também isso aí pra zootecnia que chama também. Mexer com zootecnia, não só veterinária. Biologia também. Mas eu sei aqui, tipo, tem muito veterinário aqui perto de casa que só trata gato e cachorro. Se você levar um passarinho lá, ele não vai saber o que fazer. Então, é bem diferente as formas como as pessoas são formadas na universidade. Ok, falta só mais um agora, hein? Cadê? 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 Aqui. Vai lá, Wind. Marrom. Marrom. Gostei. Tô chateada. Então, pra você saber, é que você ainda é muito nova, assim. Mas pra você saber, o ideal é você puxar a grade curricular da faculdade e ver tudo que você vai estudar. Pra ver se é o que te interessa ou não, entendeu? Tchau, bichão. Vou tentar essa Wind Ice de novo, mas eu acho que vai nascer outro marrom, velho. Eu já perdi as esperanças. Cadê o bagulho aqui? Ok, vai lá. Ok, vai lá. Vamos ver. Terei que continuar treinando o bicho ali. Deixa eu ver. Tô quase chegando perto. Acho que às vezes a gente escolhe muito novo o que vai fazer da vida. Então, mas na verdade a gente tá pensando agora, chega e muda tudo. A minha prima, quando era mais nova, queria ser veterinária. Ela se formou em química. Tipo, nada a ver. Tem muita coisa pra você aprender ainda, antes de decidir. Ai, meu dedinho. Peraí que eu tô tirando uma pelinha que tá sorte. Pronto. É porque, mano, quando a gente é mais novo, Assim, os próprios adultos influenciam. Tipo, ai, eu gosto de bichinho. Ai, vai veterinária. Só isso que o pessoal sabe fazer. Então, todo mundo fica, ai, veterinária, veterinária, veterinária. Mas chega quando a gente cresce, a gente vê um mundo diferente. E aí, a gente escolhe coisas. A gente tem outros gostos diferentes, assim. Tipo, sabe? E acaba mudando. Porque, pra mim, quando a gente escolhe a profissão, Quando é mais novinho, Não passa de uma fantasia. Não tá só sonhando. Quando a gente cresce, que a gente abraça a realidade Do que a gente gosta de fazer. Muda tudo. Vai fazer hoje a noite live de Alicia? Eu que pretendo fazer a Alicia, assim. No Yuyubi. Acho que ela tem... Não, não tá cá pedindo. Então tá bom. Então vai aqui mesmo. Bora correr. Bora correr. Faz a aposta. Começa. Vai. Vai pros resultados. Bora. Minha irmã queria fazer direito. Mas acabou em design gráfico. Exatamente. Tipo, não tem nada a ver. Sou capaz de participar. Ah, espero que você venha, assim. Ok, deixa eu treinar aqui. Tá chegando perto. Noventa e sete. Acho que mais uns três níveis, velho. Isso tudo só pra não vender um cavalo meu que eu gosto. Vamos ver aqui. Vem cavalo bom. Vai macumba. Vem marrom. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Mentira, eu desisto não. Vou tentar de novo. Eu vou insistir que uma hora vem. Você. Cadê o... Aqui não. Não é essa não. É essa aqui. Uma hora vai sair um cavalo que presta. Tô sentindo que agora é a hora. Vai chegar. Vai chegar. E eu só ficando mais pobre. Só ficando mais pobre. Eu acho que eles deviam atualizar o jogo pra um método mais fácil de treinar. Tipo, eu tô com o cavalo no nível... Tipo, treinado até o sete. Mas dá pra treinar ele até o dezesseis. Tipo, você treinar até o dezesseis. Tipo, você juntar tudo e treinar tudo de uma vez. Em vez de ficar apertando um botãozinho pra cada treino. Isso não se enche o saco. Eu acho que é uma coisa que eles podiam aprimorar aí, né? De treinar um coisinho de cada vez é muita sacanagem, velho. Caraca, mano. Ele nem subiu de nível. Absurdo. O que temos aqui? Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Vamos indo pro mais difícil pra ganhar mais XP. Começando a ficar com fome. Hoje eu vou almoçar a Xixiburg. Danilo! Tudo bom? Tava jogando The Sims? Hã? 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 Tá viciadão agora, né? Sim, tá. O The Sims é aquilo que você faz... O que você precisa fazer na sua vida, mas você acaba fazendo com os seus Sims. E acaba ficando podre. Tipo, os meus Sims você tenta deixar tudo verdinho. E quando você vai ver, você que tá precisando fazer xixi, comer, tomar banho. Bonito. Você fica jogando The Sims, fazendo os Sims comer, tomar banho e já. E quando você vai ver, você que tá quase morrendo porque esqueceu de comer. Esqueceu de tomar banho, esqueceu de ir no banheiro. É tão bonito. É tão bonito. Momento poético da vida. Depois vamos jogar corrida online aqui no coisinho? Sim. É nessa sua conta aí que você tem o... O The Sims é legal. Tá pra sair aí um similar do The Sims que se chama Paralives. O pessoal tá bem empolgado. Que é o que tá fazendo o pessoal que faz o jogo do The Sims. Tipo, acabou. Não tem espaço, mano. Que ódio. Isso me dá coisas. Vamos deletar mais coisas aqui. The Sims é um jogo muito velho. E muito bom. Eu queria ter jogado a geração 2 e 3, mas infelizmente eu pulei elas. Fui do 1 pro 4. O 1, ninguém envelhecia. As crianças não cresciam. Só virava de bebê pra criança. Só. Mas nada. Não tinha fim de semana. Você tinha que trabalhar infinitamente. Nunca ficava rico. Olha, o primeiro The Sims era coisa do demônio, velho. Ah, então. Quando você tiver online aí, me avisa. E nós entra pra jogar online aí. Fazer um teste. Porque eu não sei como é que funciona. Tá. 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 Dezoito. Vamos ver aqui. Então, quase lá, hein? Cento e dois. Cento e dois. Caraca, custa 12 mil pra treinar. Que absurdo, velho. Ok, vamos ver os potrinhos. Então, você tá correndo de novo ou minha live bugou? Xiii, será que caiu a internet de novo? Ainda não, eu tô aqui nos cavalos, vou ver os potrinhos. Primeiro, deixa eu alimentar esse aqui. Vou deixar ele prontinho. Agora nós pode crescer. Esse macho aqui eu vou treinar, velho. Esse macho aqui eu vou treinar. Olha que bicho lindo. Esse é o orgulho da mamãe. A mamãe agora tá livre de suas obrigações. Ela pode ir embora. Muito obrigado, Merchan. Merchan, você fez assim a minha vida feliz demais. Então, você pode ir. Muito obrigada. Muito obrigada. Seu filho será bem amado e cuidado. Olha que bicho lindo, velho. Eu não sabia que o Rival Seda ia fazer corrida online. Na versão PC só que dá. Na de graça, não dá. Tem muita coisa que tem no de graça que não tem no do PC. E no do PC tem algumas coisas que não tem no de graça. Mas eu acho o de graça, o do celular, mais completo. Porque tem aquelas competições online que eu queria muito que tivessem nessa aqui e não tem. Não sei por quê. Eu sinto falta. Eu adorava aquelas competições, velho. Apesar de nunca ter ganhado. De novo ser a marrom. De novo ser a marrom. Por quê? Por quê? Por quê? Lá vou eu de novo. O famoso vai com... Muito bom. Perdão. Não queria me empolgar tanto. Ok. Vai de novo. Uma hora vai ser uma cor decente. Ah, é. Tem uma vaga aqui. Quem que nós brida? Esse aqui tem sete minutos ainda. Será que eu brido com essa aqui? Acho que não vai dar certo essa aqui. Também não. Só se eu brindar com a Ginger, né? Será que eu tento com a Ginger? Ou a Flainha. Pode ser a Flying Galaxy. Pode ser. Ok. Vamos com a Flying Galaxy. Então, nem bridei ela ainda. Vamos lá. Ok. Quase terminando aqui. Caramba, velho. Acho que o Favalo não aguenta ir tão longe assim, não, velho. Ok. Vamos lá. Ah, ontem eu não jogamos o Fall Guys e não classifiquei em quase nenhum. Não. O melhor foi na primeira fase. Aquela que a gente fica girando os rolinhos. Eu falei que tava demorando pra terminar. Eu falei, nossa, como o povo é ruim. Aí na próxima nós fomos na mesma fase. Tu morreu. Que você também falou que eles eram ruins. Você morreu junto com todo mundo. Eu falei, Jesus amado. É o karma, velho. Você falou mal dos outros. Aí todo mundo te derrubou. Mas teve uma hora lá que tu tava exagerando, mano. Você dava uns pulos. Porque eu falei, Jesus amado. O que ele tá tentando fazer? Ai, ai. Foi muito bom. Foi muito bom. Me diverti. Eita. Isso aqui é... É... Acho que eu não vou arriscar, não. Porque eu não tô afim de correr ali, não, velho. Vamos nesse aqui, nesse aqui dá, não dá? Dá. Sem aposta, porque tá capado. Vai. Entrei no jogo, beleza. Já vamos fazer um teste aí. Aqui, vamos ver. É aqui. É aqui. É aqui. Corrida multijogador, né? Amigos. Tá aqui, ó. Tu não tem foto. Entra aí. Aí me avisa quando você entrar nessa página aqui. E nós começa, vai. Olha, tu modificou o emoji. Ficou legal. Planeta Terra, chamando Danilo. Já entrou aí na página desafiar amigos. Eu nem sei se é em tempo real isso aqui, velho. Danilito. Tem uma coisa aqui, peraí. Ah, refazer. Danilo morreu. Ou a live tá atrasada e não tá me escutando. Alô, alô. Ok, já melhorou o ping da minha internet. Menos ruim. Calma, como aceita? Não, não aceita. Tipo, é... A gente clica em começar. Mas eu não sei como é que funciona depois disso. Vou clicar em começar, tá? Um, dois, três e... Você. Agora eu não sei onde é que você tá. Lome, corrida um de três do Encontro. Superfície dura. Flamingos Frost. Pode ser. A live travou. Não, não travou, não. Quem que é você? Qual o nome da sua égua? Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui? Me fala aí qual égua você escolheu, ô macho. Não sei. Não sei se é... Tudo égua, tudo fêmea aí. Eu vou apostar na minha vitória. Vou dar, vou dar ruim, vou dar ruim. Vou apostar 800 pontos. Eu acho que não é tão online. A Blooming Blute, tá? Vou olhar aqui, deixa eu ver. Tu não tá aqui não, velho. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Eu não sei por que coloca amigo e depois não... Não funciona nada, velho. Eu não entendo. É muito mal feito esse treco. Eu imaginava que ia ser assim, mas eu tinha esperança de que podia ser diferente. Prestei atenção nos coisas que eu vou perder. Eu vou ficar em segundo. Terceiro? Ai, que bosta. Tem bate-papo? Cadê o bate-papo? Cadê o bate-papo? Não tem bate-papo aqui, ó. Vou postar no top 3 agora. Aprendi minha lição. Mas acho que agora eu vou ficar mais esperta. Então, não faz sentido. Não dá pra convidar. Pera aí. A gente tenta de novo. Vamos ver. Mas eu acho que não tem nada a ver, velho. Vamos ver. Eu vou tentar. Porque o que eu imaginei que realmente é, que não é online, online, tipo, em tempo real. Eu acho. A gente tenta. Calma aí. Deixa eu só terminar esse aqui. A gente já chama a outra aí e vê se fununcia. Porque tem até um chat, velho. Eu não sei nem onde tá esse chat, mano. Mas agora eu tô melhor, hein. Tá escrito, está online. O que é isso que você tá mandando? Eu ouvi uns barulhos e não sei do que se trata. Meu Deus. É, então. O que eu fiz? Eu também quero saber o que você fez. Eu acho que iniciei uma chamada sem querer. Oxe. Tá bom. Só assim. Tá bom. Só pra ir rápido. Vai. Eu vou tentar te convidar. Vou ver o que dá pra fazer. Se não der, a gente testa as coisas fora da live. Porque se não vai ficar aqui testando vai dar um problema. Ai. Pode empurrar, ó. Fiz uma égua. Então, ali tá escrito silenciar bate-papo. Mas qual bate-papo? É isso que eu queria saber. Onde é que tá o bate-papo pra eu silenciar ele. Eu não sei onde manda a mensagem. Eu queria saber. Tá achando que você vai aonde, ô criatura? Tô concentrado. Tá, gente. Da outra vez eu não prestei atenção. Me ferrei. Tô concentrado. Tô concentrado. Tô concentrado. 2 Faced Bobbin, Donut, Donut... Olha os nomes! Gingerbread Antelope. É filho da Miss, hein? Ok, estamos chegando. Odeio corrida longa! Dá sono! Pronto! Caraca, tem mais? Não! Quero sair! Chega! Achei que era só 3 corridas! Agora eu não entendi nada, velho. Deixa eu tentar aqui, ó. Amigos... Olha, tá vendo? Eu não consigo clicar. Pra convidar, entendeu? Não tem como convidar. Eu não entendo isso. É por isso que eu não sei como é que funciona. Desafiar amigos, mas você pega começar, mas não... Não, mas o Fall Guys você convida dentro do jogo. O Fall Guys você convida dentro do jogo. Não é pela Steam que convida. É pelo Fall Guys. Pelo dentro do jogo que chama. É por isso que eu não sei. Eu acho que você tem que clicar em começar junto comigo e ir junto agora. Eu não entendi como é que funciona não, velho. E vamos ver os potrinhos aqui. Eu quero ir almoçar, gente. Que jogo bugado, assim. Eu acho muito mal feito. Essa parte é assim. Eles estão tentando. Parece que eles estão inovando coisas. Parece que vai ter salto no jogo agora, de competição de salto. Vai ter mais coisa pra treinar. Então, vamos ver. Aos poucos eles estão melhorando. Ok. Vamos ver aqui então. Ok. Melhorou um pouco a cor. Só que nasceu 5 e macho. Então... Cagou tudo. Deixa aqui. Vamos ver o próximo. Tem que vir bonito, tem que vir bonito, tem que vir bonito, tem que vir bonito. Ah, veio bonitinho. Não veio bonito, mas veio bonitinho. E é uma fêmea. Grade 6. Very good. Vamos deixar aqui. Twilight também. Gostei. Então já pode substituir a mamãe, já. E falta só a Flying Galaxy. Vamos ver. Ah, alguém resgatou o anúncio. Pergunta. Eu só vi agora. Deixa eu colocar aqui. Valeu pelo anúncio. Valeu, Bia. Aqui, voltei. Minha cabeça tá pifando. Ok, bonitinho. Gostei. Grade 6. Boa, só que é macho. Droga. Por quê? Por quê? Vou deixar tudo aqui, porque eu já vou encerrar. Gente, quase fomos pro nível 11. Eu vou terminar de treinar isso aqui e vender. Offline. E aí vai ter mais espaço e a gente vai subindo aí os níveis. Tudo preto e branco. É bonito, bonito. Gosto. Eu queria que fosse assim. Eu não aguento mais marrom. Gente, brigadão todo mundo que tava aí na live. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar essa live aqui pro... Pro Yuyubi. Já vou mandar ela agora. É... E a gente se vê mais tarde jogando a Alicia no Yuyubi. Vou tentar fazer a live mais cedo. Não prometo nada, mas tentarei. Eu vou almoçar agora e encher a pança. E a gente se encontra mais tarde, beleza? Beijinhos. Fui.